O trabalho da Polícia Federal na investigação de fraudes com verbas da Covid-19. Essas verbas que vieram para cada um dos municípios maranhenses, para os municípios brasileiros e a PF tem essas investigações permanentes no momento principalmente sobre verbas de 2020, do primeiro ano da pandemia. A Polícia Federal neste momento realiza uma entrevista coletiva a respeito do assunto lá na capital do estado, em São Luís. Só que nós conversamos com a Polícia Federal hoje pela manhã e eles confirmaram que Imperatriz é citada nesta operação. Eu vou chamar a Searla Barbosa que está aqui com a gente. Bom, Searla, os detalhes estão sendo apresentados neste momento lá em São Luís, mas Imperatriz é citada, não é? O que a gente sabe até agora sobre o assunto? Bom dia, Mônica. Bom dia a você que nos acompanha aqui no jornal antes do almoço. Olha só, Imperatriz foi citada aí no meio dessa operação, que é chamada de Operação Versalhos. Essa operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal. Nós entramos em contato com a polícia para saber mais detalhes a respeito da cidade de Imperatriz, mas a polícia informou que esses detalhes serão ditos na coletiva de imprensa. Nós também entramos em contato com a Secretaria de Saúde aqui do nosso município para saber mais respostas a respeito dessa operação em que a cidade de Imperatriz é citada por fraudes licitatórias aí nos preços, no benefício que foi vindo à cidade para tratamento da Covid-19. E aí, Mônica, a gente está aguardando essa resposta, porque a Secretaria de Saúde ainda não se posicionou a respeito dessa questão, mas a gente segue acompanhando essas movimentações da Polícia Federal, que acontece não só aqui em Imperatriz, mas também em outras cidades aqui do nosso Estado, que são casos em que licitações são fraudadas com relação aos recursos que são recebidos, e também a questão de fraudes e irregularidades encontradas. Imperatriz foi citada, mas isso não significa, neste primeiro momento, que a cidade está sendo acusada de algo, mas a investigação da Polícia Federal está acontecendo, porque pode haver aí evidências. A gente segue acompanhando esse caso, essa situação, para esclarecer mais para as pessoas que nos acompanham aqui no Imperatriz Online. No momento, nós temos essa informação de que Imperatriz foi citada, foi confirmada pela Polícia Federal de que há essa suspeita, mas a gente segue acompanhando e também entrando em contato com a Secretaria de Saúde do município para esclarecer essa situação melhor, até porque é dinheiro público, dinheiro da Covid-19, de licitações e de possíveis irregularidades que ocorreram na distribuição desse dinheiro público de tratamento aí da pandemia. Não é a primeira vez que a Polícia Federal tem Imperatriz como um dos alvos dessas investigações. Isso já aconteceu anteriormente, na primeira vez documentos foram apreendidos na Secretaria de Saúde, a antiga Secretaria de Saúde, Mariana Jales, chegou a ir até a Delegacia da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Ela foi para levar os documentos e explicar, tirar as dúvidas que se tinham naquele momento, só que nunca se veio resultado daquela apreensão, daquela operação. Desta vez, a gente está com cautela também ao falar sobre o assunto, porque nós recebemos o texto oficial da Polícia Federal, que cita três municípios maranhenses como parte da investigação. O município de Imperatriz do Maranhão, o município de Bernardo do Mearim e também de Santa Luzia do Maranhão. Então, são essas três cidades que são citadas nas investigações e algo chamou a atenção. A Polícia Federal disse no texto que foi enviado para a imprensa, que nós ligamos para a Polícia Federal e confirmamos também a veracidade das informações. A PF disse que documentos haviam sido apreendidos nas secretarias de saúde. Só que aqui em Imperatriz, segundo a Secretaria de Saúde, não houve nenhuma interferência, a Polícia Federal não foi à secretaria, nenhum documento saiu da secretaria, nada foi apreendido. Inclusive, quando a gente falou do assunto com a Secretaria de Saúde de Imperatriz hoje cedo, a assessora que conversou conosco disse que ainda não tinha nenhuma informação, nem se essa operação estava ocorrendo. Então, de fato, não houve busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Imperatriz, pelo menos até esse momento, só se tiver depois. E aí a gente segue acompanhando, a Prefeitura também se posicionar, porque a cidade foi citada nessas investigações, a gente vai trazer o posicionamento ao longo do dia. E também daqui a pouco a gente vai ter mais novidades nos nossos feeds e no nosso site sobre a coletiva de imprensa que ocorre nesse momento e mais detalhes serão divulgados das três cidades, Bernardo do Mearim, Santa Luzia e Imperatriz, que são as cidades citadas nesta fase dessa operação da Polícia Federal. Imperatriz online.